No vídeo anterior, no especial sobre jogos da Konami no MSX, a gente viu que a Konami tinha lançado 62 jogos em cartucho e que os shmups, os jogos de nave, tinham sido bastante importantes nessa época e que já tinha alguma coisa de luta e de RPG. No vídeo de hoje, a gente vai falar que já tinha bastante jogo de esportes, mesmo naquela época, então a Konami já era forte no segmento que ela dominou por muito tempo com o futebol no Pro Evolution Soccer, mesmo naquela época. Você está com o PV? No Jogos Mofazos. Vamos lá! Eu sou o PV, colecionador de jogos de videogame, como muitos de vocês, e eu sou colecionador de jogos de MSX. Então a MSX para mim foi um computador importante, como foi para muita gente também nos anos 80, porque foi lá que a gente começou a mexer em computador. Então a gente usa a MSX, seja no hardware real, ou seja no emulador, enfim, é um computador que a gente acompanha, como muita gente ainda usa o Nintendinho e coleciona jogos dessa plataforma. Deixa o seu curtir nesse vídeo, assine o canal, clique no sininho se esse assunto te interessa. Essa aqui é uma parte 2 de 4 do especial de jogos em cartucho da Konami para o MSX. Se você conhece algum colega teu que também é MSX-ero, passe o link desse vídeo para ele. Você provavelmente vai fazer alguém feliz, porque com certeza, algum desses jogos, essa pessoa vai ter jogado em algum momento no seu MSX e vai bater aquela nostalgia. Se um gênero que foi bastante predominante nos anos 80 foram os shmups, a Konami dos 62 cartuchos que ela fez para o MSX, 16 eram desse gênero. Um segundo gênero que foi bastante forte no MSX são os jogos de esporte. Claro que estamos falando aqui de vários esportes, não é só futebol, como é o caso do Pro Evolution Soccer, que é a principal franquia da Konami nesse quesito, nos dias atuais, mas naquela época tinha jogo de todos os estilos. E desses jogos, a gente tem alguns destaques. O primeiro deles é a série Hyper Olympics, que são dois jogos que foram lançados no MSX, que são uma licença dos Jogos Olímpicos de 1984 nos Estados Unidos, em Los Angeles. Esse jogo aqui, ele saiu também como Track and Field no Nintendinho, americano, então que muita gente deve conhecer de lá. E ele era um jogo original do fliperama, então no fliperama era um jogo, e no MSX eles transformaram em dois. Outro destaque que a gente tem também vai para o ping-pong da Konami. Então esse jogo de ping-pong, ele é bastante conhecido pelo pessoal, e ele é bastante razoável na representação do esporte. Então quem já jogou ping-pong ou tênis de mesa, já viu como é que dá cortada, levanta a bola de mínima velocidade e assim por diante. Então tudo isso era bem representado na época, e de quebra, além de tudo, o jogador tinha na torcida um pinguim, praticamente o mascote oficial da Konami. E finalmente um jogo assim que não é polêmico, mas que traz algumas perguntas, como é que esse jogo saiu, é justamente o jogo de futebol da Konami, o Konami Soccer. Esse jogo aqui, ele é um jogo razoável de futebol, divertidinho, ele não era um grande simulador de esporte, mas o que chamava a atenção nele é que os personagens eram jogadores bigodudos e lembravam muito o Mario. Então a piada que tem é que esse aqui é o jogo de futebol do Mario, e que o primeiro Mario Soccer não saiu no Nintendo, mas sim no MSX, num jogo da Konami. O próximo subgênero que a gente vai falar é o gênero Metroidvania. Então esse aqui é o Maze of Galhos, ele é uma continuação do Nightmare, então o subtítulo dele é Nightmare 2, na Inglaterra. E esse jogo aqui, ele é claramente inspirado no Metroid, que saiu um ano antes para o Famicom no Japão. Então esse jogo aqui, ele, como continuação do Nightmare, o Popolon e Afrodite devem percorrer o Castelo de Galhos para encontrar o filho deles, que iria nascer no futuro, que foi sequestrado pelo Galhos. Então é um jogo com mais de 100 telas para você explorar, você não pode acessar o castelo inteiro no começo, tem que conseguir um pulo melhor, tem que conseguir armas que podem quebrar obstáculos no caminho, até você poder percorrer as 10 subfases, derrotar os 10 chefões e completar o jogo. Era um jogo longo, com save game, então é um legítimo Metroidvania, anos antes do gênero da senhora popular, com o Castlevania Symphony of the Night no Playstation. E um outro gênero que é pouco representado pelos jogos de cartucho da Konami no Japão, são os jogos de ação e aventura puro e simples. Então o Gambari Goemon é um desses jogos, ele é o único nessa categoria no MSX, ele tem uma série toda de jogos que saiu depois para Famicom, Super Famicom, um deles saiu, o The Legend of the Mythical Ninja, no Super Nintendo nos Estados Unidos, mas esse aqui é o único exemplar da série no MSX, e ele saiu depois do Famicom, então ele não surgiu no MSX, mas é um jogo que chegou no MSX também. Nesse jogo aqui você controla o Ishikawa Goemon, então quem conhece um pouco mais de história japonesa, tem a história do Robin Hood japonês, que era o Goemon, então ele foi condenado à morte porque ele roubava dos ricos e ajudava os pobres, então é o legítimo ladrão bonzinho, então dessa lenda surgiu esse jogo da Konami aqui, e ele basicamente é um jogo de exploração que você deve em cada fase encontrar três passas para poder avançar para a próxima fase, cada uma delas representando uma província, uma região diferente no Japão. E chegando perto do final do vídeo, a gente vai encerrar essa segunda parte do nosso especial falando do último gênero de jogos da Konami no MSX, os jogos de corrida. Deles a gente tem três jogos tradicionais, dois deles com versões de fliperama, o Road Fighter e o Hyper Rally, e um jogo Mega Ron que surgiu no MSX e que é bastante legal, o Formula One Spirit. Então esse jogo aqui, ele é um jogo que simula a carreira de um profissional da corrida, começando nas classes mais baixas até chegar na Fórmula 1. Então ele é um jogo bastante legal e que o pessoal que gostava de correr na época jogava bastante. E dois jogos diferentes de corrida, a gente tem o Antarctic Adventure e o Penguin Adventure. Então eles são jogos que não são por corrida propriamente ditas com um carro, mas sim um simpático pinguim que corre em direção a um objetivo final a cada fase. Então eles são jogos com visão tridimensional, exatamente como o Hyper Rally, mas que tem uma abordagem completamente mais lúdica. Então você tem obstáculos para você saltar, para você desviar, coletar alguns itens. E o Penguin Adventure praticamente é um jogo de fliperama, de aventura e exploração nesse formato. Inclusive esse jogo aqui é bastante bacana, porque além de ser um jogo muito bom de MSX, então eu joguei muito na época esse jogo, ele foi o primeiro jogo que o Hideo Kojima trabalhou na Konami. Então se você conhece esse nome, sabe que a gente está falando do criador do Metal Gear. Então é um jogo para você olhar, inclusive existe um bônus bastante bacana no Metal Gear Solid 4, o Guns of the Patriots, que quando você está num avião com a Sunny jogando um PSP, Sunny é uma personagem, uma minininha que está junto com você, se você sai andando com o Metal Gear miniatura pelo avião, você vai ver que a Sunny em algum momento está jogando um PSP rodando o Penguin Adventure do MSX. Então com isso aqui a gente acaba a segunda parte das quatro partes do nosso especial de jogos em cartucho da Konami para o MSX. Então se você quer continuar recebendo mais informações dos vídeos desse computador que marcou a vida de muita gente dos anos 80, porque foi o primeiro contato com o computador e que muita gente ainda hoje curte pra caramba e segue usando emuladores ou computador real, assine o canal, clique no sininho para receber notificações e não deixe de compartilhar com o amigo teu que também é MSXero e que com certeza jogou algum dos jogos que apareceu nesse vídeo hoje. Aqui a gente acaba o nosso vídeo. Se você gostou do que se viu, faça a pergunta, deixe seu comentário pra gente conversar aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!